A ERA TV está de volta e agora com Cátia Bastos. Olá Cátia, boa tarde, tudo bem? A Cátia venceu o prémio Reativação Comercial, não é assim? E Cátia, diga-nos, para si, para a sua equipa, qual é o significado de ter recebido este prémio aqui? É uma honra sermos sempre reconhecidos por parte dos nossos parceiros e o objetivo aqui é conseguirmos as melhores condições para os nossos clientes em termos de crédito à habitação. Muito bem, e para o ano? Continuar a vencer? Claro, claramente. Não há outra hipótese. Não há outra hipótese, muito bem. Obrigado Cátia, parabéns mais uma vez. Até já. Legenda Adriana Zanotto